E aí é aquela coisa, eu vou apresentar o canal e aí passo pra você, você apresenta um pouquinho e aí a gente começa. Se você perguntar uma coisa só, o barulho do ventilador tá incomodando? Porque aqui tá muito quente, então... Não aparece nada. Ótimo, tá. Pronto. Apareceu um som de cachorro latindo maravilhoso aí, mas ventilador não. É dos vizinhos, mas é isso. Ótimo. Posso lá? Posso puxar? Pode. Posso. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo de vocês assistindo aí da sua casa, onde quer que você esteja, deixa eu só explicar um pouquinho o que consiste esse canal. Esse canal consiste em uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais no Brasil. Então, esse canal basicamente reúne conversas com curadores brasileiros que vivem e trabalham no país, curadores estrangeiros, né? Que vivem e trabalham algum tempo no Brasil também, e curadores aqui nascidos que residem fora, que trabalham ou de forma independente ou alguma instituição. Além disso, acho importante falar também que esse canal tenta reunir vozes um tanto quanto diversas em vários sentidos, diversas quanto ao lugar identitário que as pessoas se veem, diversas quanto às regiões do Brasil onde elas operam ou do mundo, diversas quanto à faixa etária delas também, é um canal que tenta reunir diversas gerações, e também, claro, especialmente, eu acho, diversas no que cada pessoa concebe enquanto curadoria em artes visuais. Então, dito isso, feita essa introdução longa, queria agradecer aqui a nossa convidada de hoje, agradecer o tempo, a disponibilidade dela, o interesse, e queria manter uma tradição que eu tenho feito essa piada infame, uma tradição longa desde 2020, que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Eu sou a Arianna Nuala, sou daqui de Recife, do Pernambuco, trabalho hoje em dia com curadoria, também faço processos educativos, né? Na verdade, a parte educativa sempre foi um presente na minha vida, acho que desde 2012, na verdade, assim que eu entrei na universidade, atravessando por esse lugar da institucionalidade, pensando na universidade, eu comecei a trabalhar educativos em alguns espaços, equipamentos culturais aqui de Recife, a Fundação do Pernambuco, o Museu Murilo da Greca, a qual hoje eu sou coordenadora do educativo, e outros espaços, e acabei estudando a curadoria assim como uma forma de diálogo de urgência, eu acredito, de alguns artistas, principalmente artistas dissidentes, tanto os artistas negros quanto indígenas, e dissidentes de gênero, que a gente vem tendo um diálogo mais próximo, não só daqui, mas isso se expõe para outras pessoas do Brasil e até, eu diria, alguns outros países na América Latina, como Colômbia, Chile, enfim. E é isso, né? Além disso, tenho uma experiência em coletivos muito forte, que eu acho que permeou muito o meu pensar no mundo, que é tanto no Carne, o coletivo de arte negra e indígena que eu faço parte, junto com a Binha Nascimento, Iago Pérez, Ana Lira e outros mais sete artistas e educadores e comunicadores, e o Trovoa também, que é um grande mote nacional, né? Que começa aí no Rio, mas que vai se espalhando assim como febre, uma febre positiva, aquela que transforma em vários outros estádios. Ótimo, muito bem. Ariana, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse por isso tudo. Queria, então, manter uma outra tradição aqui, milenar desse canal, e te perguntar uma outra coisa. Queria te perguntar, você acabou de até anunciar aí um pouco, né? Que entre 2012 e 2017, se não me engano, você fez a graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Pela UFPE. Então, queria que você comentasse um pouquinho como é que era a sua relação com as artes, em sentido amplo, antes da universidade, né? Ou seja, tem alguma coisa na sua trajetória, na sua infância, adolescência, na sua família, não sei, que você acha que te levou para essa direção? Como é que foi isso para você? Claro. Assim, acho que eu podia começar... É até difícil dizer o que é primeiro, né? Entendendo que a gente está numa perspectiva... Eu não consigo falar muito dentro de um processo cronológico, assim, início, origem. Mas eu acho que sempre existiram vários dispositivos, várias forças mesmo que me levaram para esse campo das artes, né? Eu sou aqui de Recife, né? E aí, desde criança, frequento com minha família vários maracatus, né? E era uma forma de a gente estar junto, de participar, de tocar, né? Então, meu pai, ele sempre me levava para essas rodas de maracatus, maracatus, no caso, não rural, né? O de Baque Virado. E aí, além disso, eu tenho uma tia que sempre morou comigo a vida inteira, que ela fez universidade, uma das poucas da família que fez universidade, ela fez em música, né? Então, ela era evangélica, né? É uma mulher negra evangélica, que virou professora de música. E eu acho que, por isso, talvez, mais do que a relação, assim, pensando esses estímulos maracatus e tudo mais, mas pensando na escolha de licenciatura em artes visuais. Foi muito pelo viés da própria educação. Eu acho que, hoje em dia, tem o curso de bacharelado e licenciatura aqui na Federal. Mas, antes, só tinha licenciatura. E eu acho que, se não fosse licenciatura, eu não teria feito. Eu teria escolhido fazer outra licenciatura, talvez. Apesar de ter essa coisa com as imagens, já desde pequena e com a sonoridade, né? E aí, entendendo que minha tia era essa mulher, que era professora, que me levava, desde criança, assim, para vários corais também. Veja só como eu tinha essas duas. Um lado era essa relação do maracatu muito forte, e o outro lado eram vários coristas de igreja evangélica, assim, muito forte, meio que em várias vozes. E, ao mesmo tempo, apesar disso não ser assumido dentro da família de uma maneira tão dita, como a gente diz hoje em dia, essa relação da negritude, né? Mas nos coros góspos, né? A qual ela sempre se remetia, existia uma grande influência também dos grandes ícones de música góspia americana, né? Claro, porque a relação do protestanismo tem muito a ver com essa relação dos Estados Unidos e tudo mais, né? Mas eu acho que minha primeira experiência, talvez, tenha sido nisso, porque eu comecei a entender que eu podia fazer pequenos ensaios quando eu era criança, né? Então, assim, eu via coral, via maracatu, via esses dois grupos e começava a fazer ensaios musicais, eu acho, que com minha família, quer dizer, com meus primos dentro de casa, né? Com os amigos, os vizinhos. Então, eu era meio que uma espécie de líder, assim, metida, criança chata. E aí, ficava meio que nessa coisa de, aí, vamos lá, vamos fazer aquilo. No maracatu, a gente tem essa coisa muito forte do rei da rainha, né? E aí tem essa coisa do guarda-chuva, dos estandartes, né? De tudo isso que, na verdade, são vários processos simbólicos, né? De resistência. Mas, quando eu era criança, via muito essa relação das cores, né? Então, eu sinto que não tem como não te separar esse processo dentro de casa. E foi muito levado a partir dessa relação da musicalidade, né? De, tipo, além de tudo, minha tia era pianista. Então, ela ficava tocando dez horas por dia. E eu sempre... Era, ela era bem, assim, regrada. Porque eu tocava na igreja, porque na nanã. E quando ela não estava dando aula, ela estava fazendo isso. E aí, ela entendia, né? Muito a uma relação já a partir do desenho. Eu nunca fui me conhecida, gostei muito de desenhar. Mas ela sempre pedia para os alunos desenharem as musicalidades que eles estavam vendo, assim. E aí, acabava fazendo eu também esse exercício. E aí, eu acho que foi um dos... O que meio que foi me fortalecendo em relação a... Inclusive, algumas negações, né? Porque ela acabou sendo rígida, porque entrou no conservatório. E aí, meio que negou essa coisa meio que do chamado arte popular. Que já era uma outra coisa que eu tinha já com minha mãe, mais e com meu pai. E aí, se fortalecia meio que numa estrutura, né? De música moderna ou então música clássica, né? E aí, eu comecei a ouvir tanto isso porque ela ensaiava tanto. Isso é um outro lado, né? Para além do lado góstico. Que eu comecei a ficar cansada. E aí, talvez, isso tenha me dado uma energia para fazer minhas próprias pesquisas também, sabe? De pensar essas outras musicalidades. Porque eu acho que, apesar de a gente trabalhar sempre com imagens, e eu fazer, enfim, esses processos de curadoria, e de ter trabalhado também como educadora muito nos processos da imagem, as relações sonoras que vão para além do processo de localidade, assim, sabe? Para além de dizer, ah, isso aqui só é de Recife. Mas até nesse pensamento todo estudando a diáspora, eu me vi muito viciada em ver algumas musicalidades que se contaminavam. Como, por exemplo, o Brega aqui, que é uma música local, e de periferia, e de resistência de muito tempo, com o que é tocado, assim, o Valenato na Colômbia, sabe? E como ver que existem essas traduções, e como isso, às vezes, reverbera também em trabalhos visuais de artistas que também estão prestando atenção nisso, assim, sabe? E aí, nas suas visualidades, nas suas estéticas, e nas suas, enfim, várias possibilidades mesmo. Ótimo, muito bom. Não, que ótima a história da sua tia, dessa relação também com o Maracatu e com a música, enfim. Queria que você contasse um pouquinho, então, Arianna, como é que foi para você esse processo da universidade. Eu já entrevistei uma outra pessoa aqui que fez artes visuais também na UFPE, mas muito antes de você, digamos assim, que é a senhora Clarissa Diniz. E ela relatou um pouco... E a palaceira é ela. Pois é, ela relatou um pouco sobre essa... Porque tem a Júlia Rebouça e a Ana Maria Maia, mas elas fizeram comunicação social, né? Então, ela relatou a experiência dela com as artes visuais, de como foi importante, enfim. E queria que você contasse um pouquinho, então, tanto como foi a graduação para você, quanto também como foram essas experiências que você acabou de narrar aí, um pouco de leve, como educadora em algumas instituições de Recife, né? Como é que foi, digamos assim, esse início de percurso na relação entre arte e educação? Uhum. Vamos lá, né? Deixa eu pensar aqui. A universidade, para mim, eu acho que foi, apesar de ser um espaço a qual muitas amigas e amigos, falando mais nessa perspectiva de pessoas que trabalham comigo, mas que dentro dessa relação afetiva mesmo, se... viam como lugar, tanto opressor, né? E é, né? E um lugar de muito pouco diálogo, né? Eu sempre me vi meio que jogando com esse espaço, assim. Eu acho que eu entendi, até por esse desejo da licenciatura, claro que entendendo as várias formas de se ensinar, né? Não precisa estar dentro de uma relação formal, mas eu estava muito preocupada em minhas questões de sobrevivência, assim, e talvez de uma relação de longevidade, assim, sabe? Se fosse possível, eu imaginar, porque eu me via sempre, quando eu era criança, uma visão de Ariana Velha. E isso é meio raro, assim, né? A gente está sempre muito acostumada a pensar muito no presente, nos sufocos, nas agonias, pensando em relações econômicas. E eu consegui me vislumbrar, assim, não sei se era pelas minhas relações com a minha avó, que é uma pessoa que, vez ou outra, eu trago, assim, para os meus textos, mas era como eu conseguia me imaginar em alguma instância, né? E aí a universidade, para mim, ela não foi esse lugar tão de... que eu não consegui lidar. Pelo contrário, eu acho que me mostrou uma força que eu conseguia lidar com um processo institucional, sabe? Tanto que agora eu estou, assim, estou fazendo essa coordenação no educativo, né? Do aluno de Lagreca. E, assim, apesar de... E tento lidar com como é que essas questões, essas agências, esses poderes vão acontecendo. Eu acho que tanto que, para mim, eu comecei a entender realmente o que era um lugar do cuidado, que muitas vezes nessa relação da educação é muito dita, né? Mas eu fiquei muito mais atenta ao lugar do tensionar. E aí, entendendo a instituição dentro desse lugar. E aí eu vi que quanto mais eu falasse, quanto mais eu pesquisasse, quanto mais eu estivesse ali me impondo, mais eu conseguiria agenciar da minha forma e entender quem poderiam ser meus pares em relação àquilo, né? Então, acho que, para mim, a universidade foi um lugar realmente de experimentação, assim, né? A gente tinha umas... As disciplinas eram muito baseadas no processo eurocêntrico mesmo, né? Ou então com grandes pintores clássicos dentro de uma relação modernista dentro de Pernambuco, né? Assim, Pernambuco tem um histórico muito forte, né? De arte, de artistas que são hipervalorizados, pensando até o próprio Brenan, né? Que é uma figura que é ícone da cidade, é um cartão postal na cidade, né? E aí, como é que isso... Eu lembro até no primeiro período da universidade ter recebido um caderno de arte e educação sobre o espaço institucional lá dos Brenan e tudo mais. E fui entendendo, a partir desses cartões postais que já estavam dados na cidade, né? Com outros artistas, como é que eu conseguiria encontrar aquela cidade que não era necessariamente essa que estava nesses cartões postais e nessas que eram nessa arte que já estava dada, assim, né? Então, eu acho que foi esse processo de investigação que foi, na verdade, meio solitário, porque, quando eu entrei em 2012, não existiam tantas discussões, eu acho, como a gente está tendo hoje em relação a processos antirracistas, a inclusão de artistas negros, indígenas, enfim, dissidentes, de uma forma geral. Eu acho que isso agora está mais forte. Eu acompanhei, depois que eu saí da minha cidade, que alguns professores foram correndo atrás, né? Porque existia também uma rebaba muito forte no meu departamento específico, uma relação muito grande sobre o feminismo, sabe? Sobre o imaginário, pensando mais em Gilberto Duran, e também sobre a relação da mulher, o feminismo, mas esse feminismo que, na verdade, não é interseccional, né? Porque ele é muito... A partir de uma relação do feminismo branco, porque também já está um processo ligado a uma história da arte também já registrada, já arquivada. E aí eu acho que foi um processo meio solitário para eu ir entendendo como é que... Onde é que eu podia jogar, né? E aí nessas instituições, uma das que me marcou mais, assim, específico, acho que foi a fundação do Aquinabuco, que eu acho que Ana Maria Maia também passou por lá, não tenho certeza, mas acho que ela trabalhou com o Moacir também. E aí tinha essa relação nos políticos da arte, né? Que é um grande projeto de Moacir dos Andes, né? E aí eu lembro, assim, que em 2013, 2014, quando eu estava estagiando, eu acho que eu comecei a entender o que era realmente fazer uma narrativa, né? Apesar de dentro dessa relação da imagem, né? E aí eu comecei a entender também alguns trabalhos que eles me incomodavam pela forma de como aquela pessoa fazia. O discurso dessa pessoa era interessante, mas, ao mesmo tempo, a feitura não me... Não parecia... Não que eu procure uma coerência dentro de algumas coisas, acho que a gente precisa entender os processos e a potência da contradição, afinal, como o corpo de asforço não tem como você lidar com um processo tão coerente, né? Não estamos aqui falando de pureza, mas era difícil para mim entender, na hora dos fazeres, as relações políticas e entendimento dentro dos processos até trabalhísticos mesmo, do próprio trabalho, né? É muito mais fácil ainda, de certa forma, às vezes, você falar sobre um outro dentro de alguma distância, né? E aí eu acho que foi uma investigação, assim, uma sempre aberta a diálogo da gente tentar investigar o que era realmente política, né? E aí eu comecei a entender o que, para mim, poderia ser, assim, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fico um pouco curioso. Eu não ia te perguntar isso agora, mas eu vou perguntar isso agora de uma vez. Porque você falou aí um pouco sobre, claro, esse processo da universidade, que, enfim, esse processo também um pouco solitário, né? Assim, de pensar a universidade e de também se colocar ali, ou seja, essa coisa entre a pesquisa universitária, entre o que você vê na universidade e o que você pesquisa e tem seus interesses. E aí, uma hora, você falou uma coisa que eu acho interessante, você falou um pouco sobre como o Recife, como o Pernambuco, tem esses artistas icônicos, né? Como você citou aí, por exemplo, o Brenan e dentre outros artistas que moldam uma certa, digamos, identidade pernambucana, entre largas aspas, e por vezes também uma identidade nordestina, né? Entre muitas aspas do termo. Queria que você comentasse um pouco, então, que eu acho que me parece interessante, assim, na sua trajetória, se a gente olhar a história da arte recente, que se a gente pensar assim, a gente tem também ali, digamos, nos anos 2000, né? Uma geração muito forte, né? De artistas, não necessariamente, né, pernambucanas, mas baseados em Recife, como Jonathan Gendrade, como Cristiano Lenhar, como a Bárbara Wagner, etc. E também, claro, ganha uma projeção internacional depois de algum tempo. E já que você comentou aí, né, sobre essa imagem mais solidificada de Pernambuco, eu queria te perguntar, então, como é que você vê uma cena mais jovem, digamos assim, de Recife e do Estado, né? Porque eu acho interessante, quando eu olho os seus projetos, a gente já vai falar sobre eles depois, mas, enfim, eu dei muita vontade de perguntar pra vocês a última vez, essa relação que você tem, por exemplo, com Iago Pérez, com Bia Ritz, com uma série de nomes, né, assim, que vivem na cidade. Então, eu queria que você, não sei, assim, comentasse um pouco como que você enxerga as articulações e desejos da sua geração, digamos assim, de artistas aí de Recife. Claro. Então, aí, vou voltar um pouquinho, falando de volta, assim, nas instituições, né? Eu tava ali, na Federal, né, e aí eu tava, eu saía da faculdade e ia direto pro Estado. Do Estado, às vezes, eu tinha uma reunião com algum grupo de estudos. e aí eu fui entendendo, assim, que as coisas estavam realmente muito no plano de uma teoria e aquilo não pertencia porque eu tinha outra vivência antes de eu ir na universidade, que era uma vivência muito mais de rua, de corrida, enfim. E aí, eu, as festas, né, que eu acho que são lugares, eu acho, de muita pulsão pra, principalmente pra artistas negros, eu acho, daqui, de Pernambuco, não só daqui, né, mas, enfim, eu acho que foi um grande momento de encontro pra gente entender e discutir, na verdade, aquilo que a gente não tava conseguindo discutir dentro da universidade, assim, sabe? E, principalmente, porque eram artistas que não estavam dentro do curso de licenciatura em artes visuais, né? Eram artistas, às vezes, que tinham desistido da universidade ou artistas que estavam fazendo outros cursos, o que é muito comum também, né? Mas a gente tem uma rebaba, assim, na história da arte. Muitos artistas, na verdade, que eram arquitetos, né? Sempre tem um braço ou alguma coisa dentro de uma relação de um desdobramento que já tá ali dentro daquele lugar das belas artes. E aquilo já não estava acontecendo mais. Na verdade, já não acontece mais on time, mas não estava acontecendo mais, né? E aí, eu acho que se moveu, assim, a partir desse lugar das festas, que eu acho que não tem como falar, não falar dela, que foi da Paulette, assim, um lugar das infecciosas e de outras festas como esse, que foram entendendo que não era só um lugar de festa, mas um lugar de proposição, que era de performance, que às vezes era uma instalação, que era de preocupação com o espaço, sabe? E realmente entender o espaço como um lugar de disruptivo, assim, né? De você colocar o corpo da outra pessoa em outro, em seu próprio corpo dentro de uma determinada situação. E eu acho que a gente começou a conversar sobre o trabalho dessas outras pessoas. Coisa que na universidade, às vezes, tinham unisono, assim, né? Tipo, de vez ou outra, você conseguia pensar crítica, de vez ou outra, você conseguia... Enfim, fazer uma coisa ou outra, mas como a gente estava cada um em um lugar, quando a gente se juntou, eu acho que realmente foi para a gente entender o que é que a gente... Fazer leitura de imagem mesmo, sabe? Daquilo que estava bombando, daquilo que já era, assim. Então, a gente começou a discutir, a gente se encontrava e discutia. A gente se encontrava e dizia o que é que tu acha do trabalho do tuano? O que é que tu acha do trabalho desse crano? O que é que tu acha disso e disso? Então, essa geração, acho que é desses artistas, assim, né? E a água, ele não é daqui, mas ele mora aqui há uns cinco anos já e Bia, inclusive, eu moro com ela, né? A gente se tornou tão amiga a partir desse lugar de trabalho, na verdade, de falar e de se organizar. Por exemplo, tem uma exposição X, que é uma exposição que a gente acha que não cabe nessa perspectiva que estão falando. Estão, de novo, trazendo um discurso universalista, estão, de novo, trazendo um discurso estritamente fechado e o dinheiro está correndo para ali, assim, né? E aí estão falando como se fosse, de novo, esse lugar, como se tem em muitos artistas, em muitos catálogos, se você pegar, artistas pernambucanos, artistas pernambucanos, o que danado é esse diabo de artista pernambucano, né? E aí a gente fazer toda essa discussão sobre um regionalismo também, que às vezes ele não se aprofunda realmente em quem construiu essa base regionalista, né? E aí a gente começou a discutir. E aí a gente viu que estava cada um, a gente também se encontrava em alguns outros grupos de estudo, acho que um dos lugares de espaços que foram moventes, assim, eu até participei pouco desse lugar, que foi o B Cúbico, que foi o lugar que estava Edson Barros, não sei se você conhece, e Ian Bouvette, né? Que era um espaço que era de discussão sobre imagem e movimento, mas eu acho que a gente se encontrava em alguns momentos ali. e eu, quando não ia, a gente se encontrava depois e ia conversando. Então, esse movimento de artistas que foram se formando foi um movimento muito, na verdade, da crítica. A pena que eu tenho hoje em dia é de a gente não ter escrito tanto sobre isso. Porque, na verdade, quase não existe. Acho que quando a gente fez, inclusive, o Palco Preto, que foi um grande, assim, era essa grande plataforma que a gente juntava não só artistas daqui de Recife, mas de outras cidades de Arco Verde, de Belo Jardim, de outras cidades, enfim, do Estado e também trazia, às vezes, pessoas norte-nordeste, nosso palco era sempre mais norte-nordeste, apesar de terem participado artistas, assim, do Espírito Santo, por exemplo, como até a Castiel, acho que a Castiel participou em 2018 com a curadoria da gente e, enfim, pelos processos de articulação, a gente poderia ter escrito mais, muita coisa se perdeu porque a gente estava sempre na correria, fazendo nossos trabalhos, produzindo os trabalhos, fazendo as curadorias da forma como a gente achava que era, assim, sabe? E aí tudo isso tem um registro que ficou na cidade e acabou sendo também passando até por um lugar mais da oralidade, mas a gente queria que fosse transformado talvez no processo de escrita, né? Porque eu acredito que a escrita também, quando vem da gente, ela passa por um processo de oralidade, ela não é só aquela coisa, então, e eu particularmente sinto que a escrita em alguns momentos e a leitura também foram algo que me salvou dentro do processo, inclusive, de solidão, como eu estava falando, dentro da relação da universidade, né? Então, acho que foi um caminho muito forte. Não sei se eu respondi a tua pergunta porque eu acabei pensando como a gente fazia. Não, não, acho que respondeu sim e acho que depois, naturalmente, você vai voltar nessa questão quando a gente falar dos seus projetos, né? Que envolvem algumas pessoas que são parte disso que estou chamando, né? De uma geração, claro, mais jovem, né? sub-30, digamos assim, comparando com a geração anterior. Agora, já que você falou aí, né? Que, inclusive, você mora com a senhora Bia Ritz, que eu não conheço, enfim, nunca falei com ela, mas conheço o trabalho, queria que você comentasse um pouquinho, então, como que você enxerga a sua própria prática artista, artística, né? Porque você, pelo que eu entendi, você não trabalha apenas entre largas aspas, não que as fronteiras, né? Existam assim, como curadora e educadora, mas tem uma prática também como artista visual. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, no que consiste a sua prática e como que você enxerga essa mistureba toda também, né? Curadora, artista, educadora, como é que é isso pra você? Sim. Então, eu, é assim, né? Eu não gosto de me encerrar em um, em determinada coisa, mas eu, hoje, eu sinto que eu realmente tô me aprofundando mais na relação da curadoria, como eu falei um pouco antes, por uma relação até dessa demanda que foi surgindo e que eu fui topando, que fui curtindo, porque eu, eu gosto de pensar e entender como é que principalmente alguns artistas têm trabalhado em como habitar alguns territórios e como construir imagens entre os seus próprios territórios a partir desses desejos que são anticoloniais, né? E aí, entendendo que é anticolonial, porque a gente também tem vários lastes dessa colonialidade, né? Mas entendendo essa discussão como é importante. Então, os meus projetos artísticos em si, eu acho que eles foram meio que deixados um pouco de lado. Hoje, eu acho que eu tenho um projeto, que é um projeto que é o Maria Mulambo, assim, que é um projeto de curadoria, que, enfim, ele vem a partir também de um lugar comum até, assim, dentro da perspectiva de estrutura de uma curadoria, que é a partir também de uma mala, né? Porque a gente sabe que existem vários outros projetos que partem desse lugar, mas até, assim, pensando no Duchamp, tinha um projeto que era uma mala, mas as referências que eu trago não necessariamente são essas, né? As referências que eu trago é muito mais sobre um lugar também de fugitividade e entendendo também o que é que você gostaria de levar como aquilo que é mais importante para outros espaços. E esses outros espaços não são qualquer espaço, né? São espaços também onde, em sua maioria, são de pessoas negras e de pessoas indígenas e de outras ancestralidades não brancas, né? Então, assim, essa relação, ela me veio muito forte. Agora a gente está num momento mais... Eu diria até mais fluido, apesar do coronavírus. Eu achei que fosse um lugar, assim, que as fronteiras fossem ainda ficar mais duras, né? Apesar de sim estarem. Mas, em relação a alguns artistas, quando eu falo, eles até comentam, a depender, claro, de quem, né? Porque tem muita gente que ainda não tem esse trabalho reconhecido e ainda, assim, não estava mais. Os artistas que eu pensei para colocar esse projeto inicialmente, para estarem dentro dessa mala, eles não tinham tanto esse lugar da flexibilidade, da possibilidade de viagem, né? Era sempre muito caro. Então, a gente dispensou essa menor escala, né? E a pessoa que ia levar essa mala, ia mediar essa mala, assim, mediar não, mas é mais um processo de... Eu sentia que era um estado de performance, né? Não dava para ser qualquer coisa, não dava para ser qualquer lugar. Então, eu acho que era um projeto que ele me lembrava um pouco o que a gente fazia dentro dos educativos, de certa forma. Ele levava para esse lugar da performance, porque eu acho que eu também, quando eu trabalho... Meus trabalhos enquanto artista visual sempre foram mais ligados a um processo do corpo em si, né? E isso me esclava, às vezes, uma relação de... mas ele tem essa relação também da curadoria. Então, eu acho que é um projeto que eu tenho hoje que ainda nem sei se eu vou dar tanta continuidade a ele agora. Eu tenho que entender realmente qual território eu quero levar esses trabalhos, sabe? Porque, enfim, se ele faz mais sentido agora na Colômbia, se ele faz mais sentido, sabe? Ele não faz sentido para levar, por exemplo, para São Paulo. Não é... Apesar de entender que existem muitas pessoas negras e indígenas nele, mas existe já um outro fluxo de território que a gente já conversa. Mas eu quero saber onde mais a gente consegue alargar e fazer discussões realmente de corpos e principalmente daquilo que escapa, né? Dentro das racionalidades da gente... Dessa combinação negro e indígena junto que se escapou, né? Aos processos de planejamento do que seria o Brasil, né? Não se contava com essa potência, né? Que existe desde os quilombos. como é que a gente consegue encontrar outras rebabas em relação a isso? Porque a gente tem uma necessidade ainda de discutir identidade, apesar de fugir um pouco disso, mas de discutir como é que a gente se move, o que são nossas ideias principais a partir dessas... Desses mistos, desses locais. Agora, Arianna, queria que você falasse um pouquinho, então, já que você comentou aí da universidade e comentou um pouco sobre essas suas primeiras pesquisas em educativos também, sobre essa sua geração, digamos assim, queria que você falasse sobre a sua entrada no Murilo Lagreca quando você começou a coordenar o educativo e queria que você falasse especificamente desse primeiro projeto que, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que você assinou como curadora, a exposição do Caetano Costa, que se chama, que se chama Franqueza, que foi, na verdade, no Mau Mau. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas instâncias aí. Então, no Murilo Lagreca, a minha entrada tinha sido estagiária do museu e eu acredito que, quando eu entrei em 2018, como eu estava te falando um pouco antes, a gente teve uma queda muito forte dentro dos equipamentos culturais. Isso fez com que, não só aqui, mas percebendo outros movimentos que aconteceram no Brasil, até o arrebatar que aconteceu aí no Rio. E eu fiquei pensando muito, eu sempre conversava isso com várias pessoas, de como a gente conseguiu entrar nas instituições do Rio de Janeiro, porque, quando eu entrei, eu acabei que outras pessoas estivessem ali em presença também, mas como foi uma época muito frágil para a própria instituição. Então, a gente fazia projetos, mas, ao mesmo tempo, esses projetos, eles não tinham uma consistência porque não havia dinheiro, né? Como é que eu vou convidar artistas, eu vou convidar até por todo artistas dissidentes para estar ali e ir fazendo propostas se a gente não tem um processo econômico para dar o mínimo, assim, né? Então, esse processo no museu foi um processo de muita empolgação. Eu acho que foi importante para uma construção de experiência, assim, do que a gente estava fazendo. Eu acho que a gente, até o Trovoa mesmo aqui, foi muito nesse impulso e eu acho que a gente aprendeu muito dentro dessa perspectiva, mas, hoje, né? Pensando em lugares, às vezes, de poder que a gente ocupa, eu não gostaria que de convidar artistas e que eles tivessem que passar por esse tipo de experiência, né? Uma experiência, às vezes, muito coletiva, mas muito coletiva de muito desgaste, porque você vê nitidamente as relações de desigualdade e de camadas, assim, que existem dentro desses coletivos, né? E aí, como está no Murilo, foi um processo de agenciar que algumas coisas acontecessem. Acho que um dos projetos mais bonitos que a gente fez foi tipo práticas desviantes, que foi no início de 2018, que tiveram algumas edições que tiveram mais de 30 artistas cada edição, assim, e aí teve gente, enfim, teve Ásia Komarova, que é um artista que participou da Bienal, que tem um projeto chamado Muda Tudo, que era de alimentação e, ao mesmo tempo, com comunidades, então, ela começava um plantio e depois as pessoas que ficavam, continuavam nesse território, continuavam, a fazer um trabalho sobre aquele lugar, aquele plantio, entender como aquela horta ia ou não mudar as perspectivas dela, como tiveram artistas como Iago também, Letícia Barbosa, enfim, Bia Ritz participou de alguma, de uma das formas, a Bini El, enfim, vários outros artistas foram participando, mas sempre dentro de um lugar dos artistas se colocarem por acreditarem que tinham que estar ali naquele lugar, do que mais do que qualquer outra coisa e hoje eu acho que a gente já entende que esse lugar o tempo todo da ocupação já não está necessário porque esse entendimento da instituição o tempo todo, a gente começou a perceber que não era mais necessário ficar ali refém o tempo todo, a gente consegue construir nossos próprios espaços e aí entender como a gente fortalece o discurso da negação também hoje em dia, de negar participar de alguns lugares é super importante para a gente não se distrair que é um vício muito grande dentro das relações colombiais, então o tempo todo a gente acaba se distraindo, se desgastando, fazendo essa coisa e eu acho que esse trabalho no Murilo ele me fez muito aprender a como a gente consegue dar continuidade para algumas coisas e outras coisas que a gente deve deixar, esse projeto inclusive o Prática de Desviantes hoje ele vai ter a oportunidade esse é um projeto que eu vou estar trabalhando agora no início desse semestre e ele se transformou numa residência mas ele é uma residência com dois artistas um deles é Iago porque ele tem participado e a outra ali é Letícia que também participou do Práticas e aí a gente vai participar mas ele já não vai ser mais no museu ele vai ser no Vintém que foi é uma comunidade é um azês um território que se tornou um azês aqui em Pernambuco assim como muitos outros que vinha em constante lugar de disputa dentro dessa relação de especulação imobiliária então eu fiquei muito próxima de todo mundo que estava lá porque também era o lugar onde a gente ia almoçar porque era o lugar mais barato porque era o lugar onde a gente comia era o lugar onde as crianças o tempo todo estavam lá dentro do museu então como eu estava num lugar como educadora foi para onde todos os meus olhos meio que na verdade foram foi o público que mais a gente se identificou por uma relação até de identificação em relação a nossos corpos mesmo então as crianças identificavam comigo eu me identificava com elas e como as crianças identificavam os meus educadores então nossa proximidade fez com que o projeto desse a oportunidade não foi necessariamente mais um museu o museu a gente meio que deixou um pouco de lado nessa perspectiva enquanto ele não tem ainda enquanto plano de gestão oficial um lugar para acolher esses corpos entende? então eu comecei a trabalhar mais e acreditar muito assim nesses processos independentes do que numa ligação mais institucional quando ela mesmo diz que não pode que é no caso do Murilo acho que você tinha feito outra pergunta mas me conta uma coisa me conta uma coisa então explica melhor em que consiste o Práticas Desviantes você falou aí que teve a primeira edição teve uma segunda se eu entendi corretamente e aí vai ter uma nova edição esse ano mas você pode contar o melhor como é que nasceu a ideia dele em que ele consistiu essas duas primeiras edições enfim conta um pouquinho mais sobre a concepção dele ele começou assim que eu cheguei no Murilo ele começou na primeira semana na verdade já tinham algumas educadoras que estavam no museu e aí a gente começou a conversar entendendo o que é que elas achavam que era um processo que elas queriam criar enquanto evento próprio sempre pensei muito sobre esse lugar da autonomia dos educadores dentro dos espaços então assim se a gente faz um projeto o projeto é da gente se a gente faz alguma coisa então assim isso é um lugar que dá uma revelação para o que a gente está realmente criando e aí a gente começou a falar sobre a cidade porque essa é uma pauta muito importante em Recife porque a cidade de certa forma está mudando o tempo todo e mudando dentro desse lugar dos prédios Recife é uma cidade realmente que eu acredito que daqui a 5, 10 anos vai ser impossível morar aqui isso é muito triste porque ao mesmo tempo a gente tem uma força e uma mão muito forte por esse lugar e eu vejo a cidade se acabando por essas relações de quem está governando ela então a gente começou a pensar em como a gente conseguia falar sobre o entorno do museu então muito acho que admirada até por uma relação do domínio de criação e vendo assim como é que era esse tipo de projetos de relação a gente começou a entender o que era esse entorno do museu e aí a gente foi entendendo que as pessoas que estavam dentro que se interessavam os artistas que se interessavam a falar do entorno do museu estavam dentro dessa perspectiva de arte que já era de um lugar não branco assim também é muito forte que tinha uma propriedade para falar daquilo porque vivenciavam aquilo dentro dos seus próprios territórios então o prato que desviante ele foi meio que um primeiro movimento assim digamos assim no Murilo Agreca onde os artistas iam e propunham né essas suas esses seus métodos digamos assim de se relacionar com o espaço e aí eles faziam várias intervenções fora do museu e também no jardim no museu né e aí nisso tinha um acompanhamento do educativo né o educativo ele passava por uma formação e numa conversa direta com os artistas e depois a gente continuava o projeto fazendo a formação de professores da rede pública né mostrando um pouco desses trabalhos e falando também sobre os conceitos que a gente havia estudado durante esse projeto né então ele ele foi muito forte para entender e também acho que para mapear quais eram os artistas que estavam surgindo daquele lugar e que às vezes não tinham não tinham possibilidade de estar expondo dentro de museus da cidade porque como foi um projeto que ele abriu assim para todo mundo inclusive ele chamava pessoas que não que não eram artistas para fazer proposições e construir com a gente o que era aquele lugar né o museu entendendo esses lugares de hierarquização sempre colocando em xeque esse lugar da instituição a gente foi um momento muito forte de escuta e aí o segundo momento foi meio que parecido também e aí se encerrou porque o museu entendeu que não estava dando mais conta e eu senti que também que não ia adiantar fazer esse projeto sem um dinheiro assim literalmente sem a verba então eu comecei a estudar como é que a gente não perdia tudo aquilo que a gente estava fazendo informação e também junto com o pessoal do Vintem que era um dos maiores participantes do projeto afinal o entorno era muito o Vintem ou se não era o Vintem eram os moradores dos prédios que ficavam ao redor né e aí que pouco na verdade se mostravam afimando diálogo muitas vezes e aí a gente surgiu com essa ideia dessa residência né que aí é um processo realmente de investigação né de como habitar muito também pensando em como a gente consegue formar sempre de memória muito baseado em Sérgio Mosqueiro que é um historiador colombiano que eu gosto muito entendendo como que ele fez um projeto lá em Choco e aí entendendo como é que a gente enquanto pessoas que trabalham com arte assim como é que a gente está ali propondo às vezes ou só enfim nessa investigação compartilhada de como é que a gente cria esses centros de memória e como esses centros de memória ajudam a gente inclusive a entender nossas próprias histórias que foram apagadas né que não necessariamente são só aquele lugar mas que repassam sobre toda uma história de corpo diaspórico né então hoje o Práticas ele vai ser essa pequena residência na verdade né de dois meses porque os artigos já conhecem também esse local né e aí a gente vai ter um trabalho um pouco mais participativo de algo que possa ficar principalmente nessa sessão dos moradores é meio que uma ideia que a gente está elaborando agora não ótimo ótimo e acho que o Práticas também esbarra numa outra questão mas que eu já vou te perguntar daqui a pouco e parece que é comum um pouco os seus projetos você pode contar um pouquinho então sobre essa exposição franqueza que você fez no Mau Mau com Caetano Costa né que se não me engano esse foi o primeiro projeto que você assinou como curadora né e achei interessante também ser claro assinar como curadora inicialmente um projeto que é de uma exposição individual né eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa exposição franqueza ela foi um convite da Mau Mau que fez a Caetano porque ele era um dos artistas que estavam tinham participado desse processo de fazer uma residência ali na galeria mas ele não tinha sido selecionado de primeira e aí Agro inclusive foi o artista que foi selecionado né e aí logo depois a galeria entendeu que o trabalho dele tinha uma certa potência que poderia estar ali inclusive porque a galeria estava se entendendo qual era o perfil que ela agora gostaria de se aproximar né entendendo que isso talvez seja uma problemática assim mas como é que isso é o que que faltava e como esse projeto ela fortaleceria uma proposta que não se fundaria só em água mas continuaria com Caetano né pensando essas relações de que corpos ali fazem pedresentes porque a galeria ela está localizada num bairro um pouco elitista aqui da cidade que é o Espinheiro enfim e aí Caetano já era uma pessoa que eu acompanhava os trabalhos né que a gente ele também fez nesse centro em artes visuais mas a gente não estudou juntos e aí a gente o tempo todo estava conversando inclusive nessa época a gente estava entendendo que a gente era do mesmo coletivo porque o Carne era um coletivo que é muito grande começou em 2016 mas a gente fazia era tanta coisa que a gente fazia que às vezes a gente não se encontrava necessariamente e aí Caetano e eu a gente sempre sentava para falar e ele tinha um esquematizado já planejado como um projeto para a galeria uma exposição né mas eu sentei com ele e a gente deu um foco maior nos processos dele sobre a epistemologia do debaixo né então a gente discutia muito sobre isso e via quais trabalhos a gente podia dar continuidade que fortaleceria mais esse projeto para mim foi um um desafio assim porque também a gente fez tudo dentro de uma relação meio que as coxas né e aí falava muito sobre também uma ideia de precariedade né entendendo tem um trabalho de Caetano que é eu só tinha essas cores né não foi escolha estética eu só tinha essas cores e aí isso faz parte de um lugar também de precariedade e também de um lugar dessa epistemologia do debaixo né de entender como aquilo é uma inteligência que ele se utilizava muito dessa história da arte mais conceitual meio que dessa coisa simples né que os códigos das artes foram fazendo para poder construir e fazer esses processos desses trabalhos então foi meio que a parte desse recorte que a gente construiu essa exposição que foi meio que também uma residência Caetano sempre estava lá e aí tiveram conversas abertas com o artista a partir de jantares que ele fazia comidas que o artista fazia a partir de uma ideia de reciclo né que várias pessoas vão fazendo que é pegar restos né comidas que na verdade são descartadas né mas na verdade são comidas que podem ser reaproveitadas dependendo de como você consegue organizá-la e aí é também um embate com esse processo mais higienista então Caetano fez jantar convidava artistas convidavam pessoas para conversar um pouco sobre essa exposição né e aí a gente foi construindo esse processo junto que na verdade foi também um processo muito de aprendizado né eu acho que hoje talvez a gente fizesse coisas muito diferentes mas no início foi muito também daquilo que eu falei novamente da necessidade né Caetano fez eu preciso de alguém que me acompanhe quem pode ser essa pessoa né e eu estava ali disponível para fazer esse janezinho junto a ele sim sim agora o que eu fico achando interessante é pensar que nesse mesmo ano você fez tanto Práticas Resviantes quanto esse projeto com Caetano quanto também esse outro projeto que eu sei bem que não foi pequeno né no Museu da Abolição que foi o Entre Moveres que é parte do Trovoa que já é uma exposição coletiva né com muitas pessoas enfim muitas vozes queria que você eu queria que você contasse um pouquinho então como é que foi assim esse bom desafio digamos assim né de fazer a curadoria dessa edição pernambucana do Trovoa e o que é o Trovoa também né para quem nunca ouviu falar o que é o Trovoa sim é primeiro falar logo o que é o Trovoa já que foi a última pergunta o Trovoa é meio que esse coletivo nessa plataforma que virou essa grande rede que começa no Rio de Janeiro aí com Ana Clara Tito Ana Almeida Carla Santana Lays Amaral então as meninas que são artistas aí entendem como elas não conseguiam como elas debatiam sobre alguns lugares e como elas circulavam mas ao mesmo tempo existiam fronteiras muito rígidas dentro de alguns espaços e aí se entende que a gente não precisa realmente ficar como eu tinha dito antes refém de alguns lugares e que a gente pode aumentar os níveis de a grande nuvem que a gente é entendendo todas as diferenças então para mim o Trovoa vira um lugar de investigação entre as semelhanças e as diferenças dentro de qualquer outra coisa e aí elas fazem um convite na verdade para a Ana Lira que é um artista aqui de Recife para que ela assuma esse lugar da articuladora e aí a Ana Lira fala comigo porque ela não está aqui nesse momento e aí eu junto a Calor Pacheco principalmente começo a conduzir artistas que poderiam estar querendo discutir antes de tudo a gente queria que o Nias quisessem discutir era muito menos um processo de como eu posso dizer muito menos um processo de vamos ali expor claro que existia essa necessidade de colocar de colocar as coisas que às vezes estavam muito tempo guardadas mas a gente precisava se conhecer também teve esse momento de a gente se conhecer e desse momento realmente a gente está ali pensando uma na prática da outra e aí no Trovoa diferente de uma prática de curadoria a qual existe uma claro que a curadoria não se encerra só nisso mas entendendo que a escolha às vezes é uma coisa muito forte dentro da nossa profissão e aí o Trovoa ele meio que não tinha esse lugar aqui que a gente chamava de Entre Moveres a gente começou a ir articulando uma menina ia chamando a outra uma menina ia chamando a outra eu fiquei muito nesse lugar talvez de resolução talvez no Trovoa inclusive tenha tido mais uma posição de produção do que de curadora assim mas de curadora talvez posterior porque aí foi quando a gente conseguiu parar pensar e também assim porque muitas artistas depois desse processo começaram a me procurar para a gente conversar algumas que a gente já estava e eu também procurar elas a partir dos meus interesses das minhas pesquisas então foi realmente dificuldade a gente se conhecer mas houve esse lugar de produção e obviamente foi um ano que por causa de tudo isso que eu te falei de Caetano ainda tiveram algumas exposições que eu tive que fazer a curadoria no museu porque o Murilo Lagreca é um museu que ele não tem uma curadora ou um curador então assim tem a direção e eu tenho na coordenação educativa então como eu tinha uma pesquisa e um interesse esse espaço às vezes era possibilitado para mim então foi um ano que eu fiquei extremamente exausta chegou o final de 2018 eu não queria falar porque foi um ano que tudo mudou tudo girou nunca esperava que um sei lá existia tão essa necessidade aqui dentro de precisar dessa pessoa para falar com e sobre esse corpo isso obviamente gerou uma pressão sobre mim porque Paulette mesmo estava que era uma das pessoas também que a gente trocava na Lira que também é curadora aqui na Lira ela está agora muito mais imensa nos trabalhos quanto artista com o Chama que é um projeto também de curadoria porque é um projeto de música de DJs mas é um projeto que entende essa sonoridade também como proposta magética e Paulette também que estavam fazendo outras coisas então eu acabei assumindo mas sempre dialogando com essas pessoas sobre essas práticas então eu acho que foi um ano realmente decisivo onde a gente entendeu e discutiu o que a gente queria e a gente também entendeu uma coisa em comum eu acho que era um rompimento muito com essa esse imaginário sobre o que é ser esse pernambucano tipo eu acho que era uma coisa que a gente olha não é e dentro dessas relações sobre as discussões sobre negritude sobre também as diásporas ciganas e sobre as diásporas indígenas a gente via o quão a gente precisava se aprofundar sobre a subjetividade de cada uma porque não existia realmente nada que fizesse um montante em comum nesse sentido de histórias para contar não dava para pegar esse boluzé é isso e também existem muitas confusões porque dentro de uma relação da mídia da medialização e todos os processos da representatividade existiram várias armadilhas dentro desse processo vários processos que a gente dessas exaustões inclusive de você representar algo sabe porra nenhuma não represento ninguém eu estou tentando entender e estou tentando dialogar sobre sobre as coisas que foram esquecidas e isso não é sobre uma relação de representar é muito mais sobre um processo que é coletivo do que eu posso fazer em relação a isso porque existe um objetivo maior que é não fazer as coisas no molde como a gente está acostumado as coisas serem feitas dentro de um processo de hierarquização de competitividade do tempo todo de colocação de poderes onde a gente engole um ou outro e aí eu penso assim não vou dizer que outra pessoa vai pensar assim também por uma relação identitária sabe mas isso que é interessante da gente falar dentro desse lugar de como o Trovoa e aí de pensar o que a gente estava construindo enquanto história da arte inclusive pensar como alguns dos trabalhos era necessária uma crítica da arte negra nesse sentido indígena de a gente fazer sobre si próprias e talvez a gente não necessariamente precisasse ter publicado e já ter exposto mas entre a gente para entender quais eram os nós que tudo isso estava dando na cabeça de todo mundo então acho que foi um lugar de muita de muita transformação mesmo de algumas poéticas sabe de entender assim como era como era essa investigação da violência que às vezes parece estar sempre repetitivos dentro de alguns trabalhos e também o que é a negação da violência que isso também é um perigo então foi sempre um processo de elaboração dentre esses coletivos estes coletivos na verdade não e é interessante escutar porque parece também que foi um processo de transformação para você mesma quando você fala da exaustão quando você fala também que você só entende corretamente que você não representa um grupo e sim você está ali tentando aprender e se compreender e compreender o mundo em diálogo com outras pessoas então imagino que seja um processo de não sei de revisão e de reinvenção para você mesma agora o que eu fiquei curioso em te perguntar que acho que tem um pouco a ver com isso além desses projetos que você falou em 2018 você fez também a curadoria da terceira edição do Palco Preto também teve mais um projeto e aí eu fiquei pensando que tem uma coisa que me chamou muita atenção eu percebi isso em 2019 você fez esse projeto você fez a curadoria educativa desse projeto chamado O que não é desenho do Murilo Lagreca também e aí eu fiquei curioso em te perguntar como é que você enxerga Ariana é esse limite entre aspas se é que ele existe para você como é que se lida com esses termos entre curadoria e curadoria educativa porque é isso que eu ia falar porque o Práticas Desviantes por exemplo tem um cunho que me parece que é muito educativo também então eu queria entender como é que você vê essas esferas ou se você compartilha da ideia como várias pessoas entrevistei até agora que todo ato curatorial é um ato educativo como é que você vê essa interseção eu não acredito que todo ato curatorial é um ato educativo porque eu não acredito que as intenções são sempre as mesmas sabe e aí eu acho que a gente tenta colocar como se a educação também fosse algo que a gente já sabe assim né é como eu estava te falando em relação ao cuidar aí a gente essa relação aí vamos cuidar inclusive são coisas que dentro do processo histórico da própria educação e pensando as várias educadoras que existiram como foi difícil se desvencilhar desse lugar da educação e do cuidado tipo pensando essa coisa maternal que vinha e ao mesmo tempo como a gente consegue trafalgar assim navegar na verdade por um lugar que é não do patriarcado mas levando considerações essa perspectiva do cuidado como algo simplesmente já dado né maternal e aí eu fico pensando né que a curadoria ela nem sempre vai ser um processo educativo porque às vezes os lugares são muito postos e às vezes os próprios curadores eles não estão dispostos a aprender com aquilo que também é de compreensibilidade dentro de alguns espaços né eu sinto que eu visualizei muito isso aqui assim né que existia essa pouca falta de do próprio curador se deslocar um pouco de si mesmo né e aí é claro que existem outros dobramentos né que vão para publicação os textos outros enfim até o mínimo né dos próprios visitantes que estão ali e a de pensar o educativo como não um lugar simplesmente de é que estrutura um espaço pela quantidade de visitantes né mas pensar realmente um projeto mais amplo e discutir né isso com os próprios educadores com as próprias pessoas que trabalhavam dentro dos museus do segurança né acho que a gente tem vários artistas inclusive que pensam sobre isso hoje em dia e que pensam esses processos de hierarquização mas quando você está dentro do museu dentro da instituição não tem como você não pensar nisso se você é educador você não está ali diariamente então eu não penso que a curadoria é uma educativa uma educativa solitária nesse sentido né eu penso que esse 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 essa tanto o álcool preto inclusive porque eu não assino a curadoria só né tem várias outras pessoas do coletivo que estão ali fazendo essa curadoria algumas pessoas não quiseram porque assim tinham que presentar mais em outro lugar mais pensando as próprias coéticas mas essa do práticas de antes essa do que não é desenho que foi um projeto junto com as educadoras do museu elas tiveram uma proposição que teve várias perguntas antes do processo acontecer assim sabe ela não nasceu de mim simplesmente só de uma pesquisa sabe mas ela foi colaborativa dentro de vários aspectos e aí é essa na verdade é a diferença mas talvez eu nem deveria colocar essa segunda essa foi talvez de um jeito muito mais formalista e porque a gente tem esse vício acadêmico de pensar curadoria educativa e curadoria mas eu poderia estar só denominando curadoria e isso bastar para esse para esses assuntos que a gente fez sabe e aí porque a questão educativa ela está dentro desse lugar dessa prática que aí acho que vendo os projetos e vendo meu próprio movimentar é que dá para perceber assim sabe como as coisas foram acontecendo mas talvez eu tenha chamado de curadorias apenas quando não tinha tanto esses envolvimentos sabe quando não se desdobrava quando não tinha eu acredito a continuação como um procedimento de continuidade como um lugar que vai para a formação esses outros projetos eles tiveram assim várias formações que não se encerraram num único espaço né e isso partia da curadoria tanto para o educativo quanto da produção e outros lugares né não era só uma ação do educativo que fazia isso se desdobrar porque muitas vezes os curadores nem ficam sabendo queria que você comentasse um pouquinho eu vou chamar a atenção um pouco na sua fala algumas vezes estava falando aí você falou por exemplo da Colômbia você falou alguma hora muito rápido sobre o México também eu queria que você comentasse um pouco sobre esse seu interesse nesse diálogo e pesquisa com outros artistas enfim agentes pensadores pensadores de outros países da América Latina como é que é isso pra você eu enfim a gente está na internet né então a gente consegue o tempo todo conversar com pessoas eu acho que nesse processo da quarentena foi um momento inclusive que isso se identificou ainda mais e aí dentro eu tive essa coisa de ir no México acho que foi o único país que eu saí assim e aí fui pra estudar fui pra conhecer alguns artistas que estavam lá porque a gente já estava em contato e aí eu penso muito em algumas discussões na verdade que elas fogem um pouco desse desse âmbito às vezes até vou falar isso assim talvez seja difícil mas existe muitas referências dos pensamentos radicais negros que elas estão em volta de pessoas que estão em diáspora mas que estão no núcleo às vezes muito forte voltados a Nova York que eu super leio e estou dentro desse diálogo também mas me interessa entender as pessoas que estão fazendo inclusive seus estudos radicais por assim dizer mas que levam em consideração essa produção do que foi dita popular que na verdade são produções muitas vezes indígenas sobretudo e produções negras que vieram a partir desse processo da diáspora e aí entrar em contato com alguns artistas por exemplo tem uma curadora mexicana que é artista também que é Sofia Moreno que é uma curadora travesti que ela tem um processo de pesquisa que ela que está diretamente relacionado a isso então assim esses diálogos e de entender como em algumas cidades como uma cidade super como posso dizer turística no México é o Arraca como é que existem aquilo que a gente entende que parece que existe já uma democratização entre artistas que estão ali dentro do artesanato e esses artistas contemporâneos mas que a gente entende que na verdade quando a gente vai conversar e se desdobrar com artes locais que são negros indígenas e indissidentes ainda existe muito trabalho a ser feito então eu comecei a procurar e a investigar e a me debruçar sobre os artistas e entender também acho que eu fiquei até meio obcecada por algumas pessoas assim da América Central assim digamos assim desse lugar meio que do Caribe e muito também por essa primeira coisa que eu tinha se dito que era sobre essa relação na musicalidade e aí entender tem uma artista chamada Minha Biabiani que ela até já fez um trabalho aqui com a Pivô que ela tem essa coisa de como habitar e de entender essas relações que ela tem um tráfico entre o México também e aí de entender como é que isso é tão próximo da gente e como às vezes a gente não discute sobre isso como na verdade parece tudo ainda muito longe então para mim entender esse outro ponto que não é um contraponto desses estudos radicais negros na verdade mas é ir para coisas que eu acho que são aparentemente semelhantes mas na verdade também como eu falei em relação até outro voo muito diferente e aí isso às vezes me faz perceber o que é que o cavalo marinho aqui tem a ver sabe com tal movimento na Colômbia sabe como eu estava falando em relação ao Brega e ao Valenato como eu estava falando em relação a esses processos que eu acho que eu aprendo muito mais assim às vezes e na hora que eu estou investigando que eu estou escrevendo isso me proporciona outro imaginário mesmo para eu entender o que na verdade é arte o tempo todo e que por muitas vezes não é visto né ficar sempre mais atenta eu acho que vai por esse lugar ótimo não é sempre bom conectar com um lugar que na minha opinião é o melhor lugar do mundo com muitas questões que é o México né assim enfim acho que é uma é uma e aí mais uma vez me parece que tem uma coisa que te interessa né essa coisa que tem um caráter um pouco de residência né assim se deslocar e pesquisar e daí voltar enfim queria que você contasse um pouquinho também Arianna sobre dois projetos que você fez no ano retrasado já primeiro foi o Banzo com o senhor Tiago Ami Preta e também esse projeto que acho que um projeto que me parece longo né tiveram duas reverberações que foi esse chamado estratégias para o contorno né eu queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre eles dois especialmente porque esse segundo é um salão universitário né assim então fiquei curioso de entender como é que foi para você é com o Tiago né a gente tinha aberto uma convocatória para artistas estarem no museu e ele foi um desses e o Tiago me convidou né para estar junto nessa disposição que eu não fazia o Tiago né ele tem um trabalho ele vem de um lugar de design também então esse projeto tem muito um desdobramento sobre um processo até caligráfico e gráfico porque ele junta uma vivência dele também nas ruas no picho com o processo dele de design para fazer algumas grafuras e ele está completamente imerso na verdade nas possíveis desdobramentos do que são essas figuras dos orixás né o Tiago que é enfim canoblessista e ele traz toda essa vivência de cores para esse para esse trabalho né e aí ele me pediu para acompanhar assim também mas ele me convidou na verdade para escrever o texto né porque ele como o projeto até de Caetano ele já tinha feito meio que um pré-projeto para estar ali junto né então eu parei vi as imagens entendi quais eram as referências dele né e fui juntando que era aquilo que me interessava que era esse processo também de Tiago que não aparece na exposição mas que ele também é escritor né ele trabalha muito com poesia então eu consegui identificar esse viés da poesia da caligrafia e da própria grafia de rua enfim dentro desse imaginário que estava sendo um processo diálogo dele com os orixás essa exposição acho que foi é uma exposição de uns trabalhos inclusive antigos de Tiago sabe eu acho que hoje ele tem outras pesquisas já foi muito mais eu acho que nessa ânsia dele por registrar também aquilo que ele já tinha feito daquilo que ele já tinha meio que organizado e eu fui convidada meio que para dar meio que talvez um ponto final que inicia outros pontos né que é o que ele está dando mas eu acho que foi um projeto muito mais simples da minha parte nesse sentido de estar ali e desenvolver esse texto né acho que foi muito por aí e já estrangeiro do contorno foi uma uma curadoria talvez mais oficial no sentido que eu fiz que foi com o Sesc aqui de Pernambuco que foi com esse salão universitário eu participei eu participei dele agora não consegui uma uma instalação manda desse projeto inclusive a gente teve no júri Helio Menezes enfim e aí esse projeto ele tinha como força também essa investigação sobre esses territórios né na curadoria se a gente um ponto para entender como é que os artistas eu estava muito embebida também por por uma literatura até pela própria Tavia Butler mesmo então a gente eu estava embebida de entender como eram essas estratégias que alguns artistas estavam fazendo e como eles estavam se aprofundando em relação a isso então foi um projeto de uma curadoria coletiva né e que se desdobrou meio que nesse depois dessas atividades educativas o segundo momento que teve foi um momento em Petrolina que é uma cidade aqui que é meio que divisa com a Bahia Petrolina Juazeiro então tinham artistas também de lá que estavam dentro dessa exposição e aí tiveram trabalhos que foram incríveis de acompanhar assim né tipo Caetano inclusive estava na exposição tinha também também eita que era esqueci enfim Caetano também estava na exposição e aí foi um projeto que deu vontade de ter uma quantidade de grupo de pesquisa inclusive para além desse né quem estava no educativo era a Carly de Passon que conseguiu se desdobrar muito também sobre os processos e aí a gente ficou com essa ideia de fortalecer a leitura de imagens de artistas que eram daqui né e ver como é que esse processo foi importante para esse grupo mas aí acabou que depois a gente não conseguiu colocar tão para frente porque também chegou 2020 e abalou tudo mas é isso agora caminhando aqui para o fim eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa revista que é a Propagulo que acho que você fez duas edições dela né e queria também que você comentasse um pouco como que é esse outro desafio né que é de pensar uma curadoria de uma edição de uma publicação né e também que é um pouquinho a Propagulo né que eu percebo que a publicação tem ganhado mais e mais relevância no Brasil né sim então a Propagulo é uma revista ainda aqui que eu fui convidada para estar junto na terceira edição e na quarta edição agora as pessoas estão caminhando para a quinta edição e foi uma revista independente né que começou muito com esse exercício da crítica talvez assim de alguns trabalhos e aí a revista no terceiro momento que foi quando eu entrei ela era uma revista de fotografia ela teve um foco em trabalhos de fotógrafos né fotógrafos e aí eu fiz essa minha colaboração muito mais como um processo de mais dentro de uma relação de seleção mesmo de entender como a revista de conversar com os meninos e como a revista era um lugar também de poder e de resistir muito sobre como eu acho que até por uma experiência corpórea minha de entender muito como eu via que vários outros coletivos não tinham essa perspectiva então dava para as coisas serem tão relativizadas era importante que existisse uma postura crítica e de posição dentro da revista era importante porque ela estava sendo ali e ela estava sendo lida ela estava sendo ela possuía essa perspectiva de estar crescendo o tempo todo então eu acho que meu lugar foi muito nesse lugar talvez até meio que de conselheira assim de consultoria nessa terceira edição na verdade porque e aí na quarta edição foi quando eu entrei efetivamente que aí teve eu estava como na curadoria tinha Mário Bros que é um artista tinha Aura que é artista e a gente fez uma curadoria junto com o Guilherme que é o curador meio que oficiado para o Paulo é um coletivo mas o Guilherme ele meio que se coloca mais dentro dessa perspectiva desse interesse então a gente se juntou houve uma convocatória e aí a partir disso a gente começou a discutir essas relações principalmente do que era dos discursos que a gente gostaria que existissem e aí foi também acredito que foi muito um exercício dentro da gente se ouvir de escuta para no final a gente entender que artistas a gente poderia fazer essa exposição coletiva que foi essa exposição que aconteceu num galpão aqui em Recife que tiveram enfim trabalhos de uns 10 artistas Daniela Guerra enfim de vários suportes diferentes e aí era uma ideia meio de entender esse festival que junto teve tanto essa exposição como teve uma parte mais de festa de musicalidade que teve a Escapa que é uma coletiva daqui que é com Ante Ribeiro com Libra com Bia hoje em dia Bia Ritz e também teve o Mote da Paulette então foi uma maneira na verdade de agenciar um certo mercado entre esse movimento que a gente percebia que era importante existir então a gente meio que nessa quarta edição foi tipo assim isso precisa estar aqui agora se isso não estiver agora isso não vai estar mais porque a revista tem muito essa relação também de entender os jovens artistas e tal isso era uma primeira era uma primeira ideia de construção mas ela tem possível é uma coisa que inclusive eu falo assim com Gui que às vezes não existe essa relação do texto curatorial a narrativa tão dita do que é que a revista está se propondo nessas edições eu acredito que e aí fica às vezes muito dividida pelas linguagens uma relação como eu te falei a terceira mais por fotografia e aí a quarta que foi até essa possibilidade de participar na construção desde o início a gente quis trazer meio que aquilo que ainda não estava então foi muito dessa pesquisa de entender o que a gente achava que precisava estar na revista como um lugar de inclusive ter uma coisa que era importante que era os autos as autos narrativas dos artistas inclusive se autonarrarem porque isso fazia toda uma diferença e era uma coisa que era uma mudança muito pequena de perspectiva mas que era importante para a gente entender como a gente ainda não tem de uma forma tão forte esses registros esses arquivos de artistas que estão produzindo coisas aqui em Recife e localidades próximas então era para mim meio que essa missão entendeu era uma missão de forçar até que algumas coisas saíssem dentro desse lugar do registro e não ficasse então essa coisa dessa elaboração sempre do artista através de outra pessoa porque existe muita gente que inclusive está construindo pensamento crítico filosófico e que às vezes não que tudo tenha que terminar num texto pelo contrário porque o pensamento dentro dos seus próprios trabalhos é importante mas entendendo aqui esse cenário eu acho que era um lugar político e estratégico da gente se autoafirmar então eu acho que dentro desse lugar foi essa a concepção dessa quarta edição ótimo você falou uma coisa que eu acho essencial também que também é muitas vezes essa produção e tem muitos artistas e muitas artistas colocam um lugar como se dependência de uma figura externa para escrever sobre se fosse obrigatório a presença de um texto enfim então acho que isso é muito bacana já que você usou esse termo aí missão eu queria fazer pra você uma última pergunta aqui sobre um projeto que parece estar desenhando aí que tem um título que eu achei apenas incrível que é desenhando feitiços sobre os pés é esse o título do projeto eu queria que você comentasse um pouquinho assim parece que vai acontecer aí em 2021 se a vacina chegar também então eu queria que você falasse um pouco achei um título muito bom e queria só que você enfim acho que é legal às vezes falar também sobre exposições ou projetos que ainda não estão materializados ou não sei se já está materializado conta um pouquinho o que é isso então esse projeto ele iniciou na verdade com uma conversa com Marina de Matos e Ana Lira assim eu pensando sobre o trabalho das duas na verdade para uma possível exposição que a gente estava precisando fazer e aí depois essa exposição acabou não acontecendo porque de novo 2020 e aí a gente achou que era melhor dar uma energia para outros projetos e aí eu entendi que esse na verdade as proposições delas me davam o start para esse projeto mas esse projeto na verdade era sobre essa pesquisa que eu venho fazendo talvez por todo esse tempo que é entender na verdade as raízes epistemológicas que guiam a gente a estar em certos lugares e de como das criações de trabalhos o que eu estou querendo dizer eu estou refletindo muito sobre esses lugares dos fetiches que já existem sobre alguns objetos de arte em relação a produções de artes negras e artes indígenas que vem dentro de toda uma relação histórica etnológica de construção de museus de arquivos e aí é de entender na verdade como é que alguns artistas eles que estão dentro dessa trazem em seu corpo essas memórias essas relações prismáticas eu diria assim como é que esses artistas eles conseguem trazer a partir de uma outra epistemologia uma outra relação de mundo que é uma relação de mundo que não tem nada a ver com um lugar cristão que nada a ver com um um calabouço que traz a Europa como centro mas que apesar de não serem também artistas dentro de terreiros que entendem também esses lugares de terreiros como um lugar de extremamente importância e de ligação para criação de pensamento de mundo como é que existe esse diálogo entre o que é feito e que se entende que tem um poder a partir do trabalho que é feito e também dessa relação de venda de obra porque você está vendendo um trabalho mas você entende que aquilo não é só um trabalho porque você está colocando ali uma perspectiva viva então você não necessariamente está falando sobre necessariamente não estou falando sobre jurema não estou falando necessariamente sobre candomblé não estou falando sobre um banda não estou falando necessariamente sobre isso porque não estou fazendo ébós nos meus trabalhos para saber que existem muitas instituições da arte e artistas que trabalham nessa perspectiva mas como é que eu utilizo e faço um processo que tem uma relação de vida e que como é que aquilo se desdobra em relações mercadológicas eu percebo que isso ainda é um grande nó e ainda é uma grande discussão então esse trabalho na verdade ele está junto com alguns artistas que eles passaram por Recife e aí eu entendo que esses artistas eles têm como uma produção corpos meio que prismáticos eles produzem algo que já tem uma autonomia por si só e que traz uma relação prismática dentro dessa espécie que é invisível meio incontrolável então a investigação que eu estou fazendo sim tentando colocar ela e aí fazer ela quando tiver realmente editais e dinheiros e tudo mais mas é muito sobre esse lugar dessas andanças talvez porque eu penso nesses lugares que a gente pode se conectar como a gente estava falando antes dessa relação do México de Barranquilha da Colômbia de Barranquilha em relação do México e de entender esses outros lugares que a gente entende que tem artistas que também trabalham nessa potência sabe e de como é que é meio que um desdobramento da Maria Mulan mas sem necessariamente o formato da mala entende por isso que tem esses artistas que já estavam me acompanhando dentro desse desse projeto como a Yara Kilder enfim e outras artistas ótimo ótimo agora queria fazer uma última pergunta que enfim fico curioso também entender a sua resposta mas ter falado agora por exemplo sobre a Ana Lira você falou algumas vezes sobre ela mas queria entender qual que é o seu interesse por exemplo em trabalhar ou em dialogar com artistas que vêm de outras gerações né com artistas sei lá por exemplo que e não necessariamente só de Recife ou Pernambuco né mas artistas que são muito mais velhos que você ou que possam ter uma estrada muito longa e claro por exemplo Recife é icônico no sentido de você ter Paulo Brusque Daniel Santiago enfim muitas gerações eu queria que você comentasse um pouco como que é a sua como é o seu interesse mesmo de pesquisa nessa né por esses outros nomes mais institucionalizados digamos assim como é que você enxerga essa possibilidade eu enxergo porque esses nomes que antes aqui pensando nos territórios talvez mais nordeste norte enfim eu sinto né que existiu também uma relação eu penso em Isidoro Cavalcante por exemplo que é um grande artista daqui e que eu sinto que Isidoro apesar dele ser de uma geração e de alguma maneira ser um artista que se legitimou digamos assim ele foi ainda muito escanteado digamos dessa perspectiva do que ele poderia e como os trabalhos dele poderiam se desenvolver né eu penso também nas relações e na conversa que eu tenho com o Edson Edson Barros né que é um artista que tem 60 anos Ana Lira até ali a Letícia enfim são pessoas que participaram da minha formação acho que foram talvez a minha verdadeira universidade né dentro de de alguns pontos e são pessoas que a gente não está pensando mais nesse lugar da linearidade cronologia e das ancestralidades que ficam determinantes por um processo de emilecimento da matéria só né então existem esse diálogo ele é por si só ele é espiralado assim ele por si só ele é contorcido então não tem como eu trabalhar com pessoas só da minha geração porque isso me colocaria num lugar de limite e de vitulação assim que não existe inclusive eu acho que a gente eu sinto muito essa necessidade de ir de voltar para lugares que eu revisitei de a gente sempre todo estar se comunicando com pessoas que vamos conhecer a galera de Fortaleza conhecer a galera porque a gente entende que a gente está num propósito maior que é inclusive para além desse processo das artes visuais é muito mais uma pesquisa que ela envolve um lugar realmente de virada de chave a gente está falando sobre mundo assim né e aí a gente utiliza esse lugar da arte como um lugar estratégico para a gente conseguir caminhar assim né e porque ainda bem que a gente gosta assim né nesse sentido assim é divertido para a gente estar junto e pensar e também é uma forma de materialização né a gente consegue materializar as coisas que a gente não consegue dizer e aí estar junto com essas pessoas é uma troca assim é muito importante entender como também existem alguns trabalhos que de pessoas super maduras na verdade né mas que ao mesmo tempo você consegue ver essa pessoa às vezes até como uma criança de seis anos e aí a gente faz essa troca assim né e às vezes vê ela com uma pessoa muito mais velha isso acontece muito nessas nossas conversas né porque existem experiências e vivências que que não se limitam realmente então meu interesse é meio por isso né e é meio que é isso ótimo e aí entra de novo um lugar querendo ou não né é para além da concepção acadêmica do termo né do aprendizado da troca desse intercâmbio também e da educação também querendo ou não né parece muito bonito do que você fala assim de como que a gente o tempo inteiro aprende com os artistas não porque eles são artistas mas porque eles são pessoas acho que a gente sempre aprende com as pessoas né assim então acho que isso é muito muito bom Arianna vou mostrar aqui as imagens maravilhosas que você escolheu então abriu aí para você abriu né abriu queria que você comentasse um pouquinho brevemente assim o que você escolheu essas duas imagens o que elas são importantes para você eu acho que eu acabei até falando um pouco já sobre essas duas imagens assim eu levei elas também para uma conversa que eu tive com a Ana Almeida que ela me convidou para fazer correspondências com ela nessa última ação da Pivô que ela participou e no último programa da Pivô de residência e aí a gente trocou dez imagens eu e ela e essa imagem eu levei assim para ela ver a imagem e fazer uma pergunta para mim e aí ela falou muito sobre essa perspectiva inclusive de como trabalhar inclusive dentro de educativos com corpos negros e até corpos indígenas no caso que às vezes não estão em processo de não se autodeclaram talvez mas você enfim isso é uma relação delicada não me encanta agora mas de como trabalhar com pessoas que estão mergulhadas em processos inclusive dentro de um processo às vezes dentro de uma relação evangélica ou de um tem uma prática que está muito ligada a uma prática cristã e de como era um desafio para o educativo trabalhar com artistas que enfim falassem muito diretamente inclusive pensando até em Tiago né que a gente falou um pouco antes na perspectiva direta de que falam de religiosidade de matrizes africanas indígenas e aí eu falei para ela nessa correspondência que a gente fala né sobre quando a gente fala de um trabalho em relação educativa a gente não vai falar necessariamente sobre a gente não vai querer convencer a pessoa de algo né a gente não está preocupado com isso a gente está mostrando principalmente inclusive esses lugares da história onde muitas das vezes foram esquivados né a gente teve uma exposição muito forte que foi uma exposição de fotografia sobre a Jurema de três fotógrafos daqui Carla Renan e Caio e aí eram fotografias que mostravam de uma forma fotografias até muito formalistas no sentido mais pareciam dessas fotografias mais antropológicas né mas eram artistas que eram juremeiros então eles tinham essa outra relação de um olhar né não era uma relação de um olhar do outro necessariamente né de um outro contexto e aí a gente quando a gente ia falar da Jurema a gente não estava falando sobre essas práticas religiosas que existem dentro do culto da Jurema que é um culto de matriz indígena e afro aqui de Pernambuco e de outras cidades aqui do Nordeste mas a gente falava sobre a linha histórica né às vezes a gente falava sobre a entidade que era Malunguinho que Malunguinho não é só uma entidade mas falava muito sobre um processo de que eram várias lideranças dentro do Quilombo como o Quilombo do Catucá e aí assim a gente ia começando na verdade a falar né não de uma maneira isso claro quando a gente estava falando sobre esses diálogos que eram mais diálogo mesmo né porque as mediações elas não são necessariamente dentro desse lugar só da conversa mas o que eu estava querendo dizer é que a gente consegue levar para vários lugares né e essa imagem específica foi uma fotografia que eu fiz inclusive nessa viagem ao México me chama a atenção assim porque tem escrito não realizar trabalhos esotéricos né esotéricos já mostra como se você estivesse falando de uma coisa que é extremamente sem uma ligação identitária e territorial né isso por si só já se quebra dentro de uma ligação quando você está falando de uma perspectiva religiosa né não existe religiosidade dentro de um processo identitário sem uma localidade né você não tem como falar sobre isso claro que o invisível ele está ali dentro de vários outros lugares mas não existe como você falar isso em localidade porque aí você de volta universaliza muito né e aí eu gosto de trazer essa imagem para esse lugar das artes porque quando eu vou falar eu vou trazer sobre isso né todas as curadorias que eu faço vão ter esse meu olhar que vai ser o olhar a partir das minhas vivências do que eu trago aqui e isso para mim não é mais por muito tempo eu não consegui me colocar dentro de alguns escritos que eu fazia inclusive de ensaios e textos que eu fiz dentro da universidade dentro dessa não conseguiria não conseguir colocar uma relação complexa em tudo isso que eu era né porque a relação com a branquitude não permitia assim não permeava né enquanto o tempo todo a gente via essas ritualísticas mais como posso dizer conhecidas até até a própria Marina Birimovic que trazia esses processos de ancestralidade muito mais diretos e a gente o tempo todo falando sobre eles então essa imagem me mostrou a atenção porque é no México que é um país extremamente indígena e também que tem um processo de diáspora negra grande que às vezes é muito pouco dita inclusive no México é um país que eu tenho essa atenção especial para entender como são essas relações híbridas que acontecem entre os corpos negros que existem lá assim porque existem vários artistas que trabalham com isso mas a gente comumente só entende dentro de um tenta sempre universalizar tudo e aí logo depois que eu andei um pouco mais para frente dessa placa tinha uma velinha vermelha acesa no rio assim né então assim ao mesmo tempo isso era completamente ignorado né sempre existe os escapes sempre existe essa relação dessas estratégias mesmo e do tipo foda-se né eu estou ali a gente está falando sobre a relação com a natureza então isso ali estava muito mais direto do que qualquer outra coisa então essa imagem de alguma maneira ela simboliza um modo de fazer que talvez seja um modo de fazer o que eu trabalho e talvez as pessoas que eu gostaria de trabalhar né inclusive tem um passo se quiser passar a imagem também eu vou continuar porque é meio que um fala uma coisa só assim que é que agora minhas pesquisas assim elas tenho trabalhado eu digo assim com muitos artistas vivos né e aí existem porque foi muito por um movimento de ação eu acho minha prática ela como a gente você prestou atenção assim em 2018 foi muito de ação assim quase não parei então agora né eu estou elaborando com tudo isso que eu tenho já pesquisado lido feito para a partir daí inclusive a gente vai fazer uma série de oficinas eu vou fazer com antes Ribeiro com Mariana Souza que também pesquisa essas imagens nas diásporas e eu acho que a partir daí eu vou conseguir entender uma linha de pesquisa a qual ela ela se fortalece em coisas que não estão tão arraigadas a essa vivência corporal que foi tão exaustiva e aí essa imagem né só para fechar ela foi mais inclusive que Deba que está até aí mostrando no Instagram Deba Tacana que é uma grande amiga artista que eu admiro muito o trabalho dela ceramista indígena que ela me mostrou porque a Maria Mulambo né eu não falei dela né mas é uma grande pombogira né e aí ela traz para mim essa imagem né de uma loja né que está pegando fogo e aí fica a imagem da Maria Mulambo ainda aí vivente né tipo ela meio que intacta né e aí é para mim de novo é uma forma assim de brincar um pouco essa imagem traz essa relação da brincadeira e lembra também essa relação dos monumentos que a gente está o tempo todo falando né que as coisas que estão ali para se deteriorar né e que porque tem algumas histórias que a gente precisa realmente que elas caiam para que as coisas se transformem e aí me mostra a atenção que essa imagem fala desse fortalecimento da imagem né mas ao mesmo tempo não é o objeto que é o que mais me interessa assim né é muito mais essa relação porque a gente não sabe né se ela ficou ali por causa sei lá que a Maria Mulambo fez vou deixar minha matéria ali né porque inclusive era numa loja então talvez ela enfim não é uma entidade calçada que está aí mas eu fico pensando nessas relativações que essa imagem trouxe para quem estava passando na rua e tirou a foto e de repente colocou que é desse campo prismático mesmo e dessa ideia imaginário que essa imagem tem que é um pouco de como também eu gosto de ver os trabalhos de alguns artistas enfim acho que é isso não ótimo e ao mesmo tempo me parece estar muito interessada nessa relação entre o visível e o não visível imageticamente ou fotograficamente ou a enfim esse termo ou a olho nu mesmo digamos acho que essa imagem fala um pouco sobre isso sobre resistência assim como a imagem anterior esse seu relato da foto ser uma coisa e você vê a vela ser uma outra coisa então enfim eu acho que é uma dupla interessante de imagens e acho que você me clave você não deve saber disso se você traz uma imagem aí do meu bairro onde eu fui que era criado e já queria apaguar no Rio de Janeiro e é é assim eu acho que possivelmente eu conheço essa loja de Umbanda enfim minha mãe é praticante de Umbanda também então achei o máximo de repente essa nossa conexão inesperada com com Jacarefaguá é Arianna pra gente terminar aqui vamos pra pergunta surpresa rapidinho então como eu expliquei cada sete curadoras eu troco essa pergunta e você está sendo aqui hoje a curadora número 106 que eu entrevisto né então você vai debutar essa pergunta e acho que tem um pouco a ver com as coisas que a gente falou então a pergunta é parte de uma suposição e de uma escolha assim então queria que você comentasse um pouco entre a experiência de organizar um livro né e poder convidar autores e autoras pra esse livro revisar os textos trabalhar junto etc e tal e a experiência de organizar um seminário digamos assim e ter a mesma né o mesmo processo de curadoria de seminário queria que você comentasse o que te parece mais prazeroso digamos assim e por que tá olha é suspeito porque é até pode assim dizer isso assim é que você fala seminário e hoje em dia eu penso o que em coisas online né que merda né eu penso em coisas online né e aí assim eu acho muito prazeroso o acompanhar e o fazer e o que a escrita consegue proporcionar em relação a comunicações e enfim pra mim a escrita é um processo de escolha que que ocorre assim no primeiro ar que você dá assim e aí o que acontece quando você começa e depois quando você termina só você entende assim falar sobre arte falar sobre imagens nesse caso e falar sobre suas poéticas enfim investigar algo a partir desse lugar me interessa muito porque pra mim é realmente um lugar de de comunicação justamente talvez com esses invisíveis assim sabe e aí é uma pra mim é muito prazeroso isso talvez seja inclusive onde hoje mais fortemente seja a minha prática artística e aí compartilhar com quem sabe que aquilo não é aquilo não é necessariamente onde se encerra né mas é talvez onde começa onde é o meio e onde vai pra mim é muito prazeroso e aí mas isso tudo depende da necessidade do espaço onde essas coisas vão ocorrer porque se nesse momento é pra ter talvez uma escrita talvez um seminário onde seja presencial isso eu tô falando sabe porque se for online eu prefiro a escrita acho até pensando até na 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 transformação até do moda ela sai das coisas da idade e vai pra os depois vai pra moralidade e aí se for presencial o seminário ele vai ser importante porque ele também essa presença aqui traz trocas assim muito imprevisíveis sabe e aí quando enfim e aí tem essa relação você tem diretamente um campo de resposta lá né você fala de repente tem alguém que tá ali acompanhando enquanto participante diretamente tá então é muito é muito é preciso saber o que se quer e é dependendo do espaço de ver qual é a necessidade assim sabe eu acho que são duas opções muito boas eu particularmente gosto de acompanhar textos por uma relação de prazer assim eu fico louca mas é o seminário eu acho que é um lugar de discussão essencial assim né eu faria um depois o outro e depois o outro eu acho que não tem o início e o fim assim sabe um e o outro acho que as coisas tem que sempre estar acompanhadas não sei se respondi responde respondeu claro claro Arianna queria te agradecer muito por essa conversa queria dizer também que foi um prazer conhecer mais o trabalho sendo bem honesto antes de começar esse projeto e sendo totalmente honesto também antes da entrevista com o Paulette Lenda Selva não conhecia esse trabalho então foi muito bom pesquisar e ler e ver e ver as coisas que você tem feito e te escutar agora também e é um pouco isso obrigado e desejo toda a sorte do mundo nos próximos passos aí seja lá onde eles forem no museu em Recife no México na Colômbia onde quer que você queira e é isso grande prazer e brigadíssimo obrigada também Rafael eu estou bem feliz na verdade com o nosso papo foi bem tranquilo e enfim é sempre massa falar sobre o trabalho eu acho que essa isso tem sido muito bom falar e ser ouvida assim ouvir outras pessoas porque isso é um grande é um grande privilégio né nem todo mundo está interessado em algumas histórias né então quando alguém está interessado na sua isso é um grande privilégio assim então eu só tenho a agradecer maravilha bom pra quem assistiu esse vídeo ou viu esse áudio caso seja podcast até aqui essa foi uma entrevista com a Arianna no aula que é curadora e que reside em Recife então a gente agradece vossa presença virtual lembra que esse canal tem dezenas de outras conversas com outras curadoras curadores diferentes gerações regiões enfim então basta clicar acompanhar escutar e aprender um pouco com as histórias dos outros das outras então é isso super obrigado e até uma próxima tchau tchau Obrigado.